Haja mais inscrição aos nossos corações, que nos diz a Virgem de Camilação. Amém. 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 Dizemos pela paz no mundo. Amém. Ave Maria, Grácia Plena, Dominus Tecum, benedicta adui mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui iesus. Santa Maria, Grácia Plena, Dominus Tecum, benedictus fructus, ventris tui iesus. Dizemos pelo Santo Padre, o Pato Francisco. Ave Maria, Grácia Plena, Dominus Tecum, benedicta adui mulieribus, et benedictus fructus, benedictus fructus, et benedictus fructus, et benedictus fructus, Amém. 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 Faço agora a bênção dos objetos religiosos que finais convosco. I will bless those religious objects. Allora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por indiceção da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marco, assisti-me ligamento dos vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais, invocantes a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso filho. Ele que é Deus convosco, na unidade dos vossos.